Com a minha equipe modesta aqui, opa, 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 e aí galera, aqui é o Delfias e hoje nós vamos jogar Marvel Avengers Alliance e galera, hoje fiquei devendo a batalha da Nicominoro, né? Então vamos embora aqui para a batalha da Nicominoro, só que dessa vez eu vou fazer um pouco diferente galera, dessa vez eu vou fazer um treino, porque eu estou participando de um torneio no Legacy MA, então eu vou fazer um treino para não perder muito, caso eu perca, né? Eu não sei se a equipe está boa ou não, vou testar ela aqui em primeira mão, mas eu não quero prejudicar minha equipe, né? Então vamos embora aqui para o treino. Até porque no treino eu posso pegar a equipe até mais difícil do que no normal ali, então não faz muita diferença, a diferença seria eu perder posição mesmo. então vamos aqui para o treino, vamos enfrentar esse Punching Bag aqui, 2072, a posição do cara, deve ser bem forte, né? Com a minha equipe modesta aqui, opa, 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 primeira vez que eu estou vendo o Electro aqui no PVP e me falaram que tem um bug nele, então já liguei o alerta aqui, mas eu não sei como é que funciona bem esse bug, né? Então vai ser meio tenso essa luta. Vamos lá. Vou fazer isso, adesivo X. Se é o meu ímã vai me ferrar um pouquinho, mas tudo bem. Vamos debuffar. E? Olha só o bug aí, hein? Olha o bug aí, hein, do Electro. Voltou? Ih, mané. Cadê, maluco? Não posso mais clicar. Caraca, é sério isso? Vai ficar travado aqui mesmo, sério? Não vou conseguir mais mexer? É só o que me faltava. Eu vou esperar um tempinho aqui e vamos ver se vai voltar ou não. Se vai ficar travado assim, eu vou ter que reiniciar mesmo. Qualquer coisa eu vou botar esse vídeo aqui separado, como o bug do Electro. Pra quem não conhece, já conhecer aí. O mal de eu divulgar isso é que todo mundo vai usar ele na defesa e aí vai ser uma merda, mas... É melhor de mostrar como é que funciona pro pessoal ter uma ideia. Pelo menos é o que eu acho, né? Não sei vocês. Caraca, sério, cara. Travou mesmo, ó. Não consigo fazer nada. Tá vendo? Tá vendo por que que eu não fui no normal? Imagina se eu tivesse ido no normal e tivesse pego uma equipe assim com o Electro. Tá vendo? Tava ferrado, né? Então, fica aí pra vocês o bug do Electro. Eu mereço. E é isso aí, galera. Esse daqui não era pra ser um vídeo de bug, né? Mas como apareceu esse bug aí, eu vou cortar aqui e vou botar esse vídeo separado só pra mostrar esse bug. E é isso aí, galera. Curta, se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Compartilhe nas redes sociais pra ajudar a divulgar. Favorites. E... Fui. Maldito bug. 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 Obrigado.